Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não Não pode falar de boca cheia, ostentação Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não Não pode falar de boca cheia, ostentação Aumenta o volume, a pressão, tá ligado que o monstro tá chegando Com a stop de unia, camarógio rola terceira Com o sorriso no instalador, que é de posto Não seja de grande o cheiro desse meu peito É que nós tava atrasado, com 33 pares na agenda Moleque é chabatente, não foi aí, então venha Que nós é lagapenha, zona leste já o Os moleque nunca amarela, outro esquema de mu Se você não tá ligado, o bonde tá pesadão, tão tão Os moleque são tudo monstrão, eu sou monstrão, tu é monstrão Nós é monstrão, mas eles não Não pode falar de boca cheia, ostentação Eu sou monstrão, tu é monstrão, mas eles não Não pode falar de boca cheia, ostentação